Olá pessoal, aqui é o Ferrez. Pensamos em falar hoje o assunto principalmente desse abandono da extrema direita e dos pontos de vista da extrema direita nos canais de Youtube, desse desânimo, desse mimimi que os caras agora optaram por fazer que é muito legal, você vê que chegou ao fundo do poço a defesa do governo do Bozo, não tem como mais defender essa loucura só tem 100 dias de governo, o negócio está totalmente descontrolado, aí os caras desanimaram primeiro e agora estão tentando abordar outros assuntos, então vamos falar aí do âncora, do principal defensor do governo Bolsonaro que é o senhor Nando Moura, que acabou de fazer um vídeo mimizeiro, um vídeo desanimado, até com a doença de pele o cara apareceu, uma doença falando que é por causa de estresse, que todo mundo contra primeiro que é muito louco que esses caras subiram não por uma obra, não por um trabalho mesmo mas subiram por ser polêmicos, por falar mal das pessoas, por questionar as pessoas o tempo todo então na época do governo aí do PT, todo mundo era vagabundo, pilantra, ladrão, safado, né, vagabunda que nem falaram da Dilma, e agora o cara tenta passar um pano pra esse governo aí tava tentando passar um pano pro governo do Bozo, e não consegue, cara, não tem argumento necessário pra ninguém defender um governo desse, né, o que tá desacontecendo nem o que tá acontecendo de fato, né, haja visto agora a polêmica aí na faculdade de filosofia e sociologia e tudo que tá rolando, né, então, fora isso, você nota que esse esvaziamento é principalmente por falta de causa por mais que o cara fala que ele tem ali uma ideologia, que ele tem uma causa, ele não tem uma causa porque a causa se esvazia quando você tem só o ódio o ódio, ele não faz você acordar às 5 horas da manhã o sentimento de inveja, de intriga, ele não faz você se manifestar a todo momento não faz você ir fazer uma palestra na escola pública não faz você fazer um vídeo no YouTube que seja, com conteúdo, com qualidade, com amor porque esses sentimentos, eles se esvaziam, eles vão embora, entendeu então, na verdade, por que que o militante, o dito militante, o verdadeiro ativista e não um ativista que nem o senhor Arthur Duval fala que é ativista e tal não, ativista tem que ser usado pra coisa certa ativismo de outra direita, não sei nem se deve se chamar de ativismo mas o ativismo, de verdade, ele faz você fazer coisas que vão simplesmente pelo coração que vão simplesmente, você não vai pensar no transporte, você não vai pensar no cachê eu passei boa parte da minha vida e outras pessoas da literatura e da música também do rap nacional e tal, passaram boa parte da vida fazendo eventos que não foram remunerados eventos que tinham outro tipo de remuneração, né, que tinha um abraço ali, que tinha um café quente pra gente poder tomar, isso quando tinha, então nós chegamos a viajar várias cidades eu fiz aí bairros inteiros, tá ligado, escolas inteiras de, por exemplo, zona sul quase inteira nas escolas de palestras, zona norte uma boa parte, zona leste uma boa parte fiz Minas, Bahia, Maranhão, muitas vezes viajando e ficando na casa das pessoas, né ficando ali emprestadinho ali num cantinho ali no sofá dormindo pra no outro dia fazer outra escola, fiz vários interiores, não só eu, como vários militantes e aí sim, militantes e ativistas de verdade por quê? Porque a gente acredita que a informação é a cura a gente acredita que a entrada das pessoas na literatura vai fazer elas ter um senso crítico vai fazer elas acordar e esses caras, de fato, vai fazer ela principalmente tomar atitudes melhores na sua vida, nos seus relacionamentos, nos seus trabalhos, né, nos seus futuros estudos então nas suas decisões pra sofrer menos, quando você pensa melhor, quando você se articula melhor você sofre menos e esses caras são movidos simplesmente pelo ódio então não me espanta um vídeo que nem esse último do Nando Moro, onde ele tá totalmente descontrolado onde ele fala, tá, porra do like aí, dá o joinha aí, ele xinga até os inscritos se você perceber bem, né, mas por quê? Porque o cara nunca fez nada por amor o cara não escreveu ali um trabalho por amor, o roteiro do vídeo que ele vai fazer por amor ser guiado pelo ódio traz essa frustração, né, então esses caras vão começar a desanimar mesmo, porque eles não estão nisso simplesmente pela paixão à causa eles estão envolvidos nesse negócio principalmente por causa do dinheiro, porque começaram a ver que isso dava dinheiro então o cara surfou na onda do dinheiro aí dos vídeos até onde ele pôde, né fez cursos cobrados o tempo todo não é que nem a gente aí que põe todo o conteúdo de graça, que libera livro em PDF que troca ideia com as pessoas e manda roteiro, manda tudo aí esses caras não, eles são todos movidos por algo uma boa parte desses caras de ultradireita entrou pra política também então se legitimaram aí num salário público e aí agora como que você vai questionar como que você vai poder ter um argumento contrário àquilo que você tá recebendo no primeiro acertinho ali de contas ali na câmara dos deputados o cara fala, puta, agora eu vou dar uma maneirada nos vídeos vou começar a abordar outra coisa porque eu também fiz parte desse processo agora eu também tô recebendo o meu diferente dos professores diferente dos militantes, dos ativistas dos engajados politicamente de verdade pelo povo essas pessoas elas estão por outros princípios desde um cara que tem uma sede dentro de um bairro essa sede comunitária que ele atende as pessoas que ele tenta melhorar a vida das pessoas através de uma conta de luz mais barata que ele tenta fazer um loteamento de terra pras pessoas poderem ter seu pedacinho, sua casa pagarem ali mensalmente seu apartamento pra um dia poderem ter acesso à moradia essas pessoas são guiadas por outras coisas não são guiadas pelo materialismo simplesmente então quando você se fala ativista em primeiro lugar é uma palavra de respeito é uma palavra de importância pra você usar as pessoas não devem pôr ativista no nome se realmente não são ativistas entendeu? e esses caras que estão nessa camada outra direita reacionários que culpabilizaram o governo o tempo todo culpabilizaram agora estão no governo e agora? como que eles vão agir? se eles só sabem reclamar se eles não sabem colocar pautas construtivas se eles não leram autores construtivos não andaram com gente que prega uma saída de verdade das coisas porque a gente quando tromba um adolescente uma criança, um jovem a gente sabe o que falar pra esse adolescente porque a gente tá na rua há muito tempo a gente tá convivendo com muita gente igual a gente com muitas professoras, muitos professores muitos arte-educadores muitos artistas que pensam igual a gente que pensam numa forma do povo que pensam em melhoria pro outro e aí como eu tô falando isso porque o ódio realmente ele se esgota no próprio ódio o limite do ódio é autocomisseração o cara começa a falar dele mesmo e daqui a pouco ele para entendeu? não tem mais o que falar ele questionou tudo destruiu tudo que tinha de argumento aí coloca um governo desse aí que também destrói tudo no poder e ele não tem como argumentar mais por esse governo e se a pauta dele agora essa narrativa dele é argumentar em prol disso todo dia é uma defesa enfadonha mesmo todo dia é uma defesa triste que onde ele vai pegar mais argumentos pra isso então não me espanta esse desespero do Nando Moro essa falta de carisma agora que ele tá tendo a falta de acessos a diminuição nos likes nos inscritos e tudo porque as pessoas também não querem nem o cara que é revoltado que é de outra direita ele quer ver apoio ao governo ninguém quer apoiar o governo todo mundo sabe que na verdade nós somos uns sócios mal remunerados do capitalismo nós somos aquele que pagamos impostos a gente entra com outra parte da história a gente paga os impostos paga a estrutura dos caras e no final a gente não fica com vantagem nenhuma tem que pagar água independente saúde independente luz independente transporte independente tem que pagar uma estrutura de segurança independente pra você poder viver sendo que na verdade tudo isso aí tinha que ser distribuído através dos seus impostos pra você poder viver melhor pra que você aceitou viver na sociedade você contribui com ela você paga seus impostos pra ter a remuneração do bem estar melhor pra ter uma vida melhor você e as pessoas ao seu lado porque também não adianta só você ter uma vida melhor certo? se a pessoa do lado tem uma vida horrível e uma hora ela vai entrar em choque com a sua vida melhor então eu sabia que ia dar nisso que esse ódio ele ia se esvaziar eu sei que vai se esvaziar mais ainda ainda mais tanto esses que entraram no poder que foram alçados a deputado assim como esses que só são comunicadores são comunicadores ruins comunicadores que espalham as sementes da destruição em vez de construir de verdade um país que um país não se constrói só falando que o outro é um inimigo só falando que o outro pensa diferente e tem que morrer só falando que o outro que tem o apelo sexual diferente tem que ser exterminado o outro que tem a vontade sexual ou a vontade de se vestir ou a vontade de votar em alguém diferente essa pessoa tem que ser exterminada por si só se esvazia esse ódio tanto quem está em periferia quem está em classe média quem está em classe alta isso é uma coisa que independe vocês sabem que não vai chegar e não chega a nada construtivo esse tipo de argumento que os caras estão usando então eles por si só não vão se bastar então por isso que eles estão desse jeito aí que você vê o vídeo você vê que o cara desconstrói tudo que ele tentou construir e por não ter uma obra por não ter trabalhado de verdade em coisas construtivas ele mesmo não está satisfeito com ele ele mesmo não se basta e ele joga isso pra você numa forma de que você é culpado que você é culpado também pelo que ele está passando sendo que na verdade cada um de nós é um universo tá ligado e cada um de nós constrói as saídas ou as próprias crises essa é a pura verdade beleza? se você gostou dá o seu like aí dá o seu joinha faça seu comentário compartilhe o vídeo porque esse é o último vídeo falando dessas pessoas que eu tenho certeza que a gente não vai ter mais conteúdo pra elas a gente vai conseguir falar de um país melhor de uma leitura melhor de um mundo melhor porque a gente vai estar mirando nessa construção como sempre miramos há tantos anos é nóis